Música Vamos dar então continuidade aqui ao seminário de política estadual de educação ambiental Processo integrado para regulamentação com a última mesa do dia Processo de implantação da CIMES no município do estado de São Paulo Convidamos o mediador da mesa Sandro Tonso, docente da Faculdade de Tecnologia da Unicamp Por gentileza, queira compor a mesa Sandro Tonso, arquiteto e educador socioambiental Docente da Faculdade de Tecnologia da Universidade Estadual de Campinas Membro da coordenação do Coletivo Educador Ambiental de Campinas Participante do Centro de Saberes e Cuidados Socioambientais da Bacia do Prata E da Câmara Técnica de Educação Ambiental do Comitê de Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Junjaí Membro da Rede Universitária de Programas de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis Convidamos também para compor a mesa A palestrante Maria Enriqueta Andrade Raimundo Diretora de Saneamento e Gestão Ambiental da Prefeitura Municipal de Suzano E Nina Orlon, integrante da Rede Nossa São Paulo Por gentileza, queiram ocupar os seus lugares à mesa Ouviremos o pronunciamento do mediador Sandro Tonso Bom, boa tarde Inicialmente agradeço o convite Eu gostaria rapidamente de fazer dois tipos de consideração Um é que nós não nos esqueçamos de que nós estamos discutindo essa regulamentação da política E um dos grandes desafios nossos é de superar e recuperar os vetos Até agora nós não conversamos dos vetos, não falamos Então gostaria que a gente, lógico que não é fala daqui Mas que a gente gostaria de lembrar que entre os vetos nós temos a questão da CIEA Temos o veto das competências da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, da Secretaria Estadual de Educação Temos o veto do financiamento E o veto do... Que aliás o veto parece que era correto, exatamente Um veto que chegava para as universidades, instituições superiores, dizendo o que elas deviam fazer Mas me parece que a gente pode resgatar esse veto, não no sentido da lei ou da regulamentação dizer o que as universidades têm que fazer Mas da lei e a regulamentação estimular, apoiar e lembrar do papel que as universidades têm nesse processo Basta a gente ver as composições das mesas que nós tivemos desde a manhã, a primeira mesa A universidade sempre esteve presente nessas mesas Então lembramos o papel que elas podem ter, ainda no momento que a universidade e algumas universidades estão discutindo a ambientalização da universidade Acho que é um... Eu queria só lembrar que nós estamos falando disso também, desses vetos Com relação às comissões interinstitucionais municipais de educação ambiental Eu pensei quatro, pelo menos, dimensões importantes que essas comissões podem ter Uma dimensão política em termos da participação e da deshierarquização dos atores sociais que estão presentes no território Então essa é uma dimensão importante, se as cimeias podem ter Uma dimensão informativa, uma cimeia bastante plural, bastante participativa Seguramente vai trazer uma visão, uma leitura muito mais complexa da realidade local, municipal Acho que é uma dimensão informativa importante Uma dimensão de valores e conceitos no sentido do respeito à alteridade, no sentido da valorização das diversas subjetividades Uma cimeia pode ser um exercício muito interessante de valorizar não a objetividade na educação ambiental Resgatando, de novo, o que a Renata colocou da poesia Mas valorizando as diversas subjetividades E quanto mais variedade na subjetividade, mais próximo a gente chega do território E, por fim, uma dimensão educadora que uma comissão interinstitucional municipal pode ter É um aprendizado para cada um de nós Acabamos de ver que nós temos poucas, temos uma pré e uma cimeia já existente Então deve ter um caráter bastante interessante da gente se educar O que é gerir a educação ambiental, gerenciar a educação ambiental Numa pluralidade de atores tão grande como o município tem, que é patente Então, com esse preâmbulo, eu queria convidar a Maria Enriqueta para fazer o uso da palavra E nós vamos virar um pouquinho de costas Boa tarde a todos e a todas Quero agradecer, primeiramente, o convite para estar aqui Para poder compartilhar um pouquinho dessa experiência de um município Uma experiência que no estado de São Paulo vem sendo inovadora Bom, também falar que o município de Suzano, a prefeitura de Suzano Está participando aí do grupo facilitador desse grupo que é inicial Para facilitar esse processo de regulamentação da lei E possível, se Deus quiser, em breve, a criação da CIEA de São Paulo Então nós estamos participando disso E vou trazer um pouquinho aí da nossa experiência de Suzano Ai, eu esqueci do... Estava esperando alguém Bom, a política municipal de Suzano vem sendo construída desde 2009 Que nós começamos neste processo mais intenso E a gente vem construindo essa política de acordo, em consonância Buscando atender aos princípios, aos desafios colocados Pelas diversas políticas que nós temos Política nacional e estadual de educação ambiental Tratado de educação ambiental Constituição federal Política nacional de meio ambiente Também documentos, referências na nossa região Como protocolo em defesa da recuperação da qualidade Socioambiental da bacia Fundo Brasileiro de Educação Ambiental Enfim, todos esses documentos, essas políticas São as nossas referências E aí eu trago um pouquinho dos quatro eixos Que estão estruturando a nossa política A nossa política e sistema municipal de educação ambiental A gente faz questão de colocar em círculo Porque, para frisar, que nenhum eixo estruturante É mais importante do que o outro Porque todos, no nosso olhar, tem que estar integrados Articulados, dialogando o tempo todo Então todos têm uma importância Aí nós temos estes quatro Que são a CISEIA Que é uma comissão intersetorial de educação ambiental Uma comissão interna da prefeitura E eu vou falar de cada um daqui a pouco Melhor A CIMEIA A Educação Ambiental Popular Que é o eixo estrutural da educação não escolar E o eixo estruturante escolar Da educação ambiental dentro das escolas Bem, a CISEIA Que é uma comissão intersetorial de educação ambiental Ela reúne representantes de todas as secretarias Da prefeitura municipal Então é o exercício de fazer a gestão ambiental integrada e articulada A partir da educação ambiental A CISEIA, então, traz esses representantes E aparece aí na política como uma estratégia de política interna Para a gestão ambiental integrada As atribuições da CISEIA passam pela elaboração da A3P Da agenda ambiental da administração pública E também o papel principal da CISEIA É justamente transformar a prefeitura municipal de Suzano Numa instituição pública socioambiental Educada primeiro e educadora depois Porque a gente quer internalizar isso Quer trabalhar essa questão de dentro para fora Então a CISEIA tem esse papel Que é um desafio grande A partir da própria integração de todos Aí depois nós temos o eixo estruturante Então da educação ambiental não escolarizada E a gente vem fazendo isso por meio de um programa municipal De educadores ambientais populares Este programa ele passa por diversas ações Por diversos projetos Por diversos elementos Que são esses colocados Então o programa vem fazendo mobilização Sensibilização Vem elaborando diagnósticos participativos Junto à comunidade Vem trabalhando na questão de conteúdos Para que todos tenham novos repertórios em meio ambiente Em educação ambiental E possam participar de forma mais qualificada Dos processos socioambientais no município e região Estamos trabalhando também a questão dos vínculos Dos laços Porque a gente acredita Que para a gente ter uma educação ambiental forte no município Nós precisamos estabelecer laços entre as pessoas Vínculos entre as instituições e entre as pessoas E estamos trabalhando também dentro da concepção de editores de conhecimento Não apenas multiplicadores A gente quer ir além dessa ideia de a gente ser papagaio Nós queremos editores Pessoas Todos sabemos que todos têm potencial E a gente quer estimular esse potencial Para que todos percebam Que podem criar, inovar Fazer coisas muito melhores Do que aquilo que nós estamos apresentando e propondo Aí um pouquinho de resultados e ações mais concretas Do que a gente vem trabalhando dentro dessa educação ambiental popular Dessa educação ambiental não escolarizada Então a gente já realizou alguns mapeamentos, diagnósticos Formamos agora no dia 27 de novembro, domingo A oitava turma de educadores ambientais populares Espalhadas pelo município A gente tem essa preocupação De fazer o processo descentralizado Fazer o processo percorrer por todo o município Então foram oito turmas Com cerca de 250 pessoas Espalhadas aí pelos bairros do município de Suzano Estamos trabalhando também Com oficinas de comunicação comunitária Justamente por acreditar que os processos de comunicação Educomunicação são prioritários para a gente ter uma educação ambiental forte E um meio ambiente melhor Intervenções socioambientais Esses educadores ambientais populares formados São orientados por meio de planejamento estratégico Por meio de plano de ação A executarem intervenções nos seus bairros Nas suas comunidades, no município e até na região Distribuição de materiais didáticos, pedagógicos Cada educador ambiental popular Recebe uma mochila do educador ambiental Com alguns materiais Para continuidade do seu aprimoramento De seus conhecimentos e das suas ações no território Nós estamos fazendo também O credenciamento destes educadores ambientais populares Para que eles sejam mais fortalecidos no município Para que eles tenham reconhecimento no município Do papel importante que eles estão desempenhando Com suas ações Com suas intervenções socioambientais Além disso, o programa oferece Vem trabalhando a partir de encontros Reuniões, visitas, rodas de conversa Enfim, várias outras atividades Que vão surgindo no meio do caminho E aí, esse último item Nós não avançamos muito Estamos caminhando ainda Mas a gente está trabalhando para estabelecer Pontos espalhados pelo município Pontos de apoio aos educadores ambientais populares Para que eles se fortaleçam Não desanimem Sejam estimulados permanentemente Continuamente nas suas ações socioambientais no município E, com fé em Deus, em dezembro A gente inaugura a primeira sala verde do município de Suzano Não é, Renata? Bom, o outro eixo estruturante da política É o da educação ambiental escolar Então, a proposta, gente Nem tudo isso está acontecendo ainda Então, esse eixo é o que a gente menos avançou ainda Mas, a proposta é que a gente venha Desde a formação de conselheiros De coordenadores pedagógicos Diretores, professores Para que a gente chegue na formação das convidas Das comissões de meio ambiente e qualidade de vida Para que, a partir disso, a gente possa ter As agendas 21 dentro das escolas Mas, o que a gente quer mesmo É que a escola seja um espaço Permanente, contínuo De reflexão De ação De diálogo Da comunidade escolar Então, a gente já avançou Principalmente naquele primeiro item O amarelinho ali Que é na formação de formadores De professores Diretores Coordenadores A gente avançou neste ponto Ainda não chegamos Na criação das convidas E aí, o mais esperado Acho que o de hoje Que é a Cimeia Então, nós já temos A nossa Comissão Interinstitucional Municipal De Educação Ambiental Onde a gente está fazendo Diretamente o diálogo Do governo com a sociedade A Cimeia Com o papel De produzir A lei de educação ambiental A lei para regulamentar Tudo isso que nós estamos fazendo Na prática A Cimeia também Com o papel De trabalhar A sua própria autoformação A gente vem chamando De autoformação da Cimeia Acreditando na bagagem Na experiência De cada indivíduo De cada instituição Presente nesta Cimeia E ela tem o papel De trabalhar Permanente Continuamente A sua formação E a formação para fora também A Cimeia Com o papel De acompanhar De colaborar De monitorar Continuamente O programa A política O sistema municipal De educação ambiental Ela tem também O papel De contribuir Para o planejamento Territorial Sustentável Educador Na perspectiva educadora Além de repercutir A questão ambiental Por todo o município Para a gente Formar Criar A Cimeia Nós Viemos De um longo processo De articulação Institucional De muita conversa Para que a gente Chegasse No processo De autoformação Da Cimeia Então a gente Teve um processo Oficial De autoformação Com 60 horas Onde nós passamos Por todos esses elementos Reconhecimento Interpretação Reconhecimento Dos saberes E fazeres De cada instituição De cada integrante Da Cimeia Onde a gente Possibilitou O diálogo As trocas O conhecimento Um do outro O olhar Um para o outro Bem de perto Até mesmo Para que a gente Pudesse criar Os vínculos Que nós Acreditamos Necessários Para que possamos Dar continuidade Ao processo De educação ambiental E nesse processo Nós tivemos Construções E produções Coletivas Que resultou Num processo Político Pedagógico Que nós Pudemos construir A partir De todas As reflexões Desse Desse processo De autoformação Então nós Chegamos No nosso PPP Que traz O marco Conceitual O marco Situacional E operacional A partir Dos olhares Diversificados A partir Dos olhares Riquíssimos De cada Integrante Da Cimeia Então hoje A gente tem Essa Cimeia Com um projeto Político Pedagógico Elaborado De forma Participativa Com planejamento Com diálogo Com vínculos Com essas trocas Que enriqueceram A cada um De nós E aí Esse colegiado Que é um fórum Permanente De educação ambiental No município De Suzano Bom Então nós Chegamos Neste evento Que alguns Aqui participaram Que foi no dia 28 de junho Nós chegamos Com o decreto Da Cimeia De Suzano Sendo socializado Divulgado Amplamente Com a mesa redonda De políticas públicas De educação ambiental No Brasil Onde a gente Publicou O decreto Que institucionalizou A Cimeia Suzano O decreto Então Que institui A Cimeia E nomeia Os integrantes Da Cimeia Com mais De 25 Instituições Presentes Governo E Sociedade Civil A partir deste decreto Do dia 28 de junho Que institui A Cimeia Então nós Começamos a fazer O processo De gestão Da Cimeia Ao mesmo tempo Continuando A autoformação Da Cimeia E essa autoformação Bebendo muito Na fonte De Paulo Freire Da metodologia Da praxis Do aprender Fazendo Então A gente Vem Caminhando E refletindo Neste sentido E a gestão Que passa Por grupos De trabalho Que vem trabalhando No próprio Que já Trabalhamos No próprio Regimento Da Cimeia Definindo Secretaria Executiva Definindo O formato Que nós vamos Trabalhar Que nós já Estamos trabalhando Enfim Essa gestão Vem trabalhando Na comunicação Na informação E na sua Própria Regulamentação Ao mesmo tempo Que trabalha Na sua autoformação Sem perder Isso de vista Trabalhamos Então Até Na criação Da logomarca Da Cimeia Que foi também Um processo Participativo Onde Cada Membro Da Cimeia Pôde Dar palpite Do que seria Interessante Constar Numa logomarca Da Cimeia Então chegamos Nessa Produzida Pelo GT De comunicação A Cimeia Hoje Vem trabalhando A partir De quatro GTs Que é o de Comunicação O de Instrumentos Legais O GT De Formação Continuada E Metodologia E o GT De Estou esquecendo De um Formação Estou faltando um Gente Daqui a pouco Eu lembro Instrumentos Legais Formação Continuada Instrumentos Legais E Comunicação Repete Um Nossa Daqui a pouco Eu lembro Tá gente Acho que é porque Eu estou nervosa E eu sou tímida Bom Então hoje A Cimeia Vem fazendo Iniciou O processo De consulta Pública Da minuta Da lei Que regulamenta A política E o sistema Municipal De educação Ambiental Então o GT De instrumentos Legais Da Cimeia Construiu Uma minuta A partir De Várias Referências De leis Municipais Estaduais Da própria Política Nacional De colaboradores Esse GT De instrumentos Legais Trabalhou Internamente A minuta Com toda Cimeia E Ciseia Que trabalhou Internamente Nas suas Secretarias Para que a gente Chegasse Numa proposta De minuta Que começa A ser Socializada A partir Do dia 5 De dezembro Que é Esse cartaz Que a gente Até Distribuiu Para alguns Então a gente Começa Esse processo De encontros Da política E sistema Municipal De educação Ambiental Para socializar Para tornar A lei Uma coisa Mais próxima Da vida Das pessoas Para que as pessoas Saibam da importância Disso E participem Junto Conosco Deste aprimoramento Da minuta Então hoje Nós O que nós Temos Trabalhado Na minuta Colocamos na minuta E vamos aí Para a socialização É aquilo Que a gente Já vem fazendo Na prática Mas que por meio Da minuta A gente quer Regulamentar Quer institucionalizar E o sistema Hoje tem mais ou menos Essa cara Um órgão gestor Instituído Que é a Secretaria Municipal de Ambiente E Secretaria Municipal de Educação Que tem o Assessoramento Deve ter o Assessoramento Direto Da CISEA Que são todas As secretarias Representantes De todas As secretarias Aí a gente Começa Sair do nosso Do nosso Do nosso Umbigo E ir um pouquinho Para a sociedade Por meio Da CIMEA E aí Essa CIMEA Abrangendo mais E aí a gente Vai expandindo Mais o nosso Universo Da educação Ambiental A partir das Redes sociais Dos sistemas De ensino Coletivos Conselhos Convidas Movimentos Os educadores Ambientais Populares No município Que estão Fortes Que estão Mobilizados Para que a gente Então chegue No nosso Sistema Municipal De educação Ambiental Envolvendo Toda a sociedade Esse é o nosso Sonho Porque o que a gente Quer é uma Política E um sistema Municipal De educação Ambiental Capilarizado Integrado Articulado E é essa Questão Que a gente Traz aqui Para o Estado E é por isso A nossa Preocupação E o nosso Empenho Em participar Vir acompanhando A gente vem Participando Das reuniões Do grupo Facilitador Da regulamentação Da lei Do Estado De São Paulo Já Uns dois meses Toda semana Corrido Para caramba Porque a gente Tem interesse De ter isso Mais de perto E de ter o município De fato Participando Desse processo Porque a gente Fica na dúvida Como que os municípios São trazidos Para participar Da política estadual A Renata Mostrou Dados Que faz a gente Refletir bastante Ela mostra As CIEAs Espalhadas Pelo Brasil Onde a participação Do governo Do Estado É forte Com mais ou menos 113 Representantes Do governo Do Estado Enquanto de prefeituras Municipais Está em torno De 30 Alguma coisa assim Não é Renata Mas ou seja Um número mínimo E aí Eu deixo até aqui A pergunta Não quero que ninguém Me faça pergunta Quero que me respondam Então Como é que a gente Faz uma política estadual Chegar de verdade Em todos os municípios E para que os municípios Possam fazer sua política Chegar em cada cidadão Porque é isso Pelo menos Essa visão Que eu tenho Que eu tenho De política pública Uma política Que bata na porta De cada cidadão Para que o cidadão Abrace e fale Eu faço parte Eu estou integrado Eu estou participando Disso de alguma forma Então a gente tem No município Mais de No Estado Mais de 600 municípios Como que a gente faz Esses municípios Participarem De verdade Da política estadual De educação ambiental Como que se dá Esse processo Então eu também Deixo essa pergunta Aqui para a reflexão De todos Mas falando Que a gente ainda Tem muitos desafios Temos muitas dificuldades E eu nem trouxe isso Porque se a gente Olhar para as dificuldades A gente desanima Chora E eu acho que aqui Não tem que ser um muro De lamentações A gente Já vem lamentando Há muitos anos A gente tem que Ir para a ação Ir para a prática Porque acho que é isso Que está faltando A gente precisa Pôr a mão na massa E fazer as coisas Acontecer Para a gente ter Uma educação ambiental Forte No nosso país Então é isso Gente Não sei se eu Estrapolou Obrigada Obrigada E queria passar agora A palavra para a Nina Você está com a apresentação Não estou Um tequinho Bem Boa tarde A todas e a todos Os resistentes Que ainda Estão aí Torcendo para que a coisa saia Nós estamos muito Envolvidos Realmente E felizes De estar podendo participar E especialmente De estar sabendo Que a possibilidade Dessa regulamentação Realmente irá trazer Como o Sandro falou Os vetos A primeira vez Que eu Vi a Silvana falar Eu estava na plateia Levantei e falei Olha A gente quer devolver Nós queremos A derrubada dos vetos E aí a Silvana Fez assim Não Mas nós vamos Regulamentar Daí eu falei Ai meu Deus Lá vai de novo A história Andar para Depois e depois E foi assim Com muita alegria Que a gente viu Que tem essa missão Mesmo de regulamentar Rapidamente Porque eu acho Que a política Em si Como todos falaram Aqui E muita gente Que participou Mais ativamente Foi feita De uma forma Bastante consultiva Participativa E integrada Quando foi criada E foi assim Acho que um balde De água gelada Para todo mundo Quando foram Feitos os vetos E aí a gente viu Que a coisa não caminhava Não caminhava Então fomos assim Pensando Que isso talvez Não desse certo Então a gente está Torcendo muito Para que essa regulamentação Realmente consiga Trazer os vetos E faça uma estrutura tal Que possa ajudar Os municípios Especialmente Todos os municípios Do estado Aqui tratando De ter a sua Política Instituída De ter a sua Comissão também Instituída Para ser participativa Então aqui Na cidade de São Paulo Que eu vou compartilhar Um pouco com vocês O processo Nós iniciamos Mais ou menos Um ano atrás Eu faço parte Da Rede Nossa São Paulo E a Rede Nossa São Paulo Ela tem Como missão Trabalhar Com a questão Da sustentabilidade Na cidade E especialmente Trabalha com quatro eixos Que é o programa De indicadores e metas O acompanhamento cidadão Educação cidadã E mobilização cidadã Eu estou trazendo isso Porque também Foi o que motivou Dois grupos de trabalho Da Rede Nossa São Paulo Da falta De uma política Integrada De educação ambiental No município Ser produzida De forma participativa Então Dentre as ações Que a Rede Nossa São Paulo Faz Trabalha em rede A questão Dos indicadores E metas Em termos De políticas públicas Se coloca Como uma questão Fundamental Porque se a gente Não tem um diagnóstico Não sabe como é que está Quem são os atores Como é que funciona Dificilmente a gente Vai conseguir fazer um plano Para onde ir E como fazer Acompanhamento cidadão Educação cidadã E mobilização também Para que as políticas públicas Possam ser De forma Transparente Para ter Efetivamente Uma participação Possibilidade De ter a informação Enfim Dentro dessa questão Mais abrangente Da cidade Em termos De todas As ações E as políticas Que a cidade tem Foram produzidos Vários documentos Que estão à disposição Nesse site NossaSãoPaulo.org.br E que são disponíveis Justamente Para inspirar As pessoas A terem a informação Em relação Ao orçamento Em relação A indicadores Da cidade Que a gente consegue Coletar Para ajudar Com que a política Pública Seja construída Em cima de dados E que possa Também produzir dados Para facilitar A compreensão E facilitar Os planos E inclusive A lei orçamentária E etc Então Lembrando que A cidade de São Paulo É um mundo São 31 subprefeituras Uma das subprefeituras Da Zona Sul Que aqui Estava o Horácio Não sei se ainda está Tem 650 mil Habitantes Numa das regiões Só das 31 Então 650 mil Seria o 35º Município do Brasil Então Quando a gente fala De uma ação Municipal Reduzida Vamos dizer assim Uma cidade Mas é uma cidade Gigantesca Com 31 municípios Que a gente pode dizer Aglomerados Praticamente Portanto Se a gente não tem As informações E os dados É muito difícil Uma das questões Que eu queria ressaltar Aqui É esse programa Cidades Sustentáveis Que foi lançado Agora Que é um programa Para todos As cidades Possam adotar Isso Especialmente Os candidatos A prefeitos No ano que vem De Tem o objetivo Aqui De sensibilizar Mobilizar E oferecer Especialmente Ferramentas Para que se desenvolva Uma economia Social e ambiental Sustentável Uma política Econômica Social e ambiental Sustentável Portanto Esses São uma série De indicadores Também está Possível Baixar Todas essas informações Nós estamos levando Para vários estados Inclusive Várias pessoas Já estão aderindo Vários candidatos Especialmente Candidatos A prefeituras Porque eles veem Que tem Aproximadamente 100 Indicadores A disposição Para estar usando Então Os dois grupos De trabalho Que fazem parte Da rede Nossa São Paulo Iniciaram esse processo Que é O grupo de trabalho Meio ambiente E o grupo de trabalho De educação Nós nos unimos E começamos Então A fazer reuniões Convidando Outras instituições A fazer parte Inclusive Da própria prefeitura Especialmente Da secretaria Do verde Porque dentro Da prefeitura De São Paulo A secretaria Do verde Criou Os núcleos Decentralizados E tem Se descentralizado Ainda mais No processo Só que Decentralização E desconcentração Aquela Aquela velha pegadinha A descentralização Precisa Do recurso E esse pedaço Ainda não chegou lá Mas pelo menos São grupos Decentralizados Que estão mais próximos Vamos dizer Do cidadão Porque As subprefeituras Hoje Elas apesar de serem 31 subprefeituras A autonomia Delas Está cada vez Mais centralizada Portanto Elas têm Muito pouca Autonomia De poder Atender o cidadão Nas mais diversos Anseios Portanto A secretaria Do verde Ela foi parceira Bastante Está sendo parceira Desse processo Tem a responsabilidade De fazer A educação ambiental De uma certa forma No entanto Ela tem uma limitação Das outras secretarias Então tem trabalhado Com a secretaria Nós percebemos Que fica muito difícil Inclusive participativa Especialmente participativa Porque assim Às vezes Uma secretaria Vem lá Fala uma coisa Outra secretaria Está falando outra Um espaço Decentralizado Muitas vezes O subprefeito Não sabe Nem das iniciativas Que estão tendo De educação ambiental Ou de qualquer outra coisa Na sua própria região Portanto Uma política Construída De forma participativa Seria muito bem vinda Então nós produzimos Esse primeiro painel Onde cada Grupo Falou um pouco Das suas Das suas atividades Especialmente Secretaria do verde Veio falar Secretaria da educação Do município E assim Mostrando até As dificuldades E as fragilidades De cada um Porque Para tratar Da coleta seletiva É outra secretaria Que é a secretaria Que não participa Então nós não temos Coleta seletiva Na cidade Porque não tem Nem a mobilização Nem a educação Em cima desse assunto Então a gente fica Muito assim Refém Da estrutura Aqui Algumas Pessoas que foram lá Enfim Nesse painel Nós produzimos Então Por essa ocasião Isso foi O ano passado Acho que foi No começo Na metade do ano Alguém lembra Da data disso Os meninos Aqui Agosto Então produzimos Uma primeira proposta Ainda assim Nessa ocasião A gente não sabia Muito Como fazer E de onde A gente poderia beber Então fomos beber Em todas as fontes Tudo que era possível Ter conhecimento Então primeiro Especificando O que a gente gostaria No fundo De ter essa política É muito difícil Porque A organização A sociedade civil Espera uma coisa Mas a estrutura Do governo Às vezes não pode Às vezes acha Que já está fazendo bem Ou não consegue Fazer mais do que isso Então assim A gente tem que ir Convencendo E falando Olha Mas vai ser legal Vai ser melhor Enfim Aí produzimos Então uma proposta Baseada O porquê Da gente Estava querendo isso Todo um processo De encantamento Assim Um pouco Da história Tudo isso Que a gente já sabe Aqui Dos tratados Da constituição Que diz E também Pela política Nacional As iniciativas Do governo federal E as iniciativas De outros estados Que já estavam Então Caminhando Que a gente ficou sabendo Enfim Tínhamos uma pessoa Do Ministério do Meio Ambiente Que é a Isis Que ajudou também Bastante Para poder Estruturar isso O programa Então Aí nós pedimos Então isso Como propostas Ter um programa Integrado A inspiração Nos outros estados Aqui Das iniciativas De sucesso O inspirado No programa Mais educação Colocamos As escolas Sustentáveis Como já Uma experiência Que a gente Tinha conseguido Fazer Em algumas escolas Especialmente A rede estadual Através Das Das Dres Que é As diretorias regionais Elas estavam vendo Com muito bons olhos Essa questão Das cidades sustentáveis Terem As escolas Sustentáveis Espaços Educadores sustentáveis A gente fez até Porque eu faço parte Também da agenda 21 local Da rede das agendas 21 Nós fizemos muitas iniciativas Que realmente foram transformadoras Inclusive com os professores E educadores A escola da família Que estava um pouquinho Assim ainda devagar Eu acho que agora Vai ter uma retomada Provavelmente Um fortalecimento Que para a gente Ia ser muito bom Então Aqui nós colocamos Que a educação ambiental Deve ser implantada De forma descentralizada Criativa De modo a permitir condições Para que todos Os cidadãos Exerçam o seu papel Na construção De sociedade mais justa Ambientalmente saudável Com educação cidadã Produção de exemplaridades De sustentabilidade Possibilidade de ampliação Da cidadania participativa Formação de novas lideranças Reflexo na melhoria De indicadores De qualidade de vida Porque também A gente fazia um monte De ações E depois não sabe Afinal de contas Se aquilo deu resultado Se não deu Parece que um monte De gente vem Participa Mas será que lá No local Na questão dos indicadores De qualidade A gente está tendo resultado E também Então a construção conjunta Da política Municipal integrada De educação ambiental E a criação Da Cimeia Para a cidade de São Paulo Andamos também Defendendo todas as várias Iniciativas Que possam Melhorar E fortalecer Sempre buscando ali A inspiração Do programa No Proneia E também Nas iniciativas aqui Que teve do Fumbeia Também Fomos lá Participamos Enfim Para tentar trazer O fortalecimento A cidade de Suzano Para a gente também Foi uma referência Foi bem legal Porque logo em seguida Tivemos Essa possibilidade De conhecer Como foi o processo Acredito que Em relação Ao Estado Tem uma diferença Em Suzano Porque ainda está fazendo A sua política Nós aqui já temos A política Precisamos regulamentar São passos Um pouquinho diferentes Mas em relação A São Paulo Está numa situação Muito semelhante Que a gente está Bem no início Nós constituímos A pré-Simeia Também Teve o primeiro Simpeias Onde nós fomos ver As escolas As escolas de Suzano Tem agenda 21 E aprendi Biorremediação Com crianças De 5, 6 anos Lá Foi uma maquete Sobre biorremediação Que eles tiveram Na escola Então assim É muito lindo Porque aprende Realmente A ser uma questão De reflexão De questionamento Até da própria situação Que nós estamos vivendo Do consumo Encontros e reuniões De grupos Da pré-Simeia Então a gente Sistematicamente Faz encontros Buscando Trazer conhecimentos Trocar ideias Trazendo pessoas Que tenham experiência Várias instituições Até aqui Estão presentes A turminha Que está participando Mais ativamente Junto com o pessoal Da rede Nosso São Paulo Tentando abarcar Vários educadores Sejam populares Ou de institutos Formalizados Ali As ONGs Etc Depois fizemos um encontro Participamos Do Fórum Social São Paulo Também para socializar Compartilhar Com outros atores Ali A nossa Iniciativa Então fizemos Inclusive um painel Aqui Onde colocamos Todas as As etapas Da educação ambiental Foi bem legal Porque Muitas pessoas Desconhecem A parte da história Etc E no fim A tal da pergunta O que é Afinal Como é que nós vamos levar A Cimeia E a política municipal Integrada de educação ambiental Como nós vamos fazer Para construir De forma participativa Também Defendendo a Cimeia Na Câmara Municipal Tem um encontro Sobre educação ambiental Pronto Estamos lá nós Falando Sobre a importância De a gente ter A nossa política Estabelecida Enfim Em todos os lugares Que a gente vai Trazendo pessoas Também para as reuniões Veio o Ladislau Dobor Que veio falar Para a gente Sobre a importância Da participação Enfim E é um momento De reflexão E pensar realmente Por onde que a gente Começa numa cidade Tão gigantesca Tão complexa Tão complicada Com tantas dificuldades Em várias secretarias Da prefeitura Etc Aqui também A inspiração Nossa Aqui Todos aqui Que já estão Fazendo alguma coisa A gente descobriu Até um coletivo Interinstitucional Cidadano Que existe aqui Vamos ver A todo mundo Como é que está E especialmente A nossa inspiração Não está sendo agora Porque a política Estadual Aqui em São Paulo Sendo regulamentada De forma Como nós gostaríamos Como nós queremos Quer dizer Tirando aqueles vetos Fazendo uma estrutura Tal Que possa inclusive Incentivar outros municípios A fazer A sua política A gente acredita Que isso vai ajudar Muito Inclusive No município De São Paulo Então Também Estamos Apoiando Participando Assim Eu acho Que a Dorothy Fez uma Uma questão Que ela falou Logo no início Hoje Sobre Sobre a importância Da gente Abranger Todas as pessoas Realmente Com essa história Do CNPJ Tem CNPJ Ou não tem CNPJ Isso Na Cimeia Agora nós estamos Até Num grupo facilitador Mas na Cimeia Isso tem que ser Muito bem pensado Como fazer Para que realmente Como disse a Enriqueta Chegue Nas pessoas Chegue nos locais Onde precisa E especialmente Aqui em São Paulo Também nós temos Essa preocupação De que isso não seja Amarrado Numa camisa de força Tal Que só as pessoas Iluminadas Ou não sei quem Que não sei de onde Posso Eu acho que temos Que realmente Ter essa criatividade De dar facilidade A própria instituição Da prefeitura Que é a Uma Paz Que faz algumas aulas lá Que tem uns cursos De educação Etc Tem um conselho Que é muito restrito A gente não sabe Como que as pessoas entram Como que elas participam Não é uma coisa Abrangente e participativa Portanto a gente quer Que o conselho Realmente consiga Abarcar todas as pessoas A própria Secretaria do Verde Na lei Criou os conselhos Decentralizados De educação De meio ambiente E cultura de paz Desenvolvimento sustentável Meio ambiente E cultura de paz Então já é um passo Assim de trazer Para que as subprefeituras Tenham isso São 31 grupos Que estão aí tentando Está no começo É difícil Mas uma política Que possa ter clareza Para todos Qual é o seu papel Porque um lá Abraça a árvore E já ok Você já é mais um educador ambiental Outro vai lá Então fica assim E meio Mas eu gosto mais dessa parte Aí eu faço isso E aí fica assim Meio que Tudo se soma E fica por isso Bom Para finalizar aqui Os próximos passos nossos São a criação Da prece meia Para comunicação Informação É o site Depois temos A proposta De ter esses seminários Temáticos Locais Para ampliação Da participação Também o apoio A regulamentação Que é o processo Que estamos participando aqui A carta compromisso Para os candidatos Na eleição municipal De 2012 Para que eles compreendam Da importância Dessa política E se comprometam Realmente A participar E criar Eu fiz a pergunta Aí para a Bahia Mas nós descobrimos Que é uma proposta De Goiás Que já tem Muitas Já tem Assim Um Um modelo Para ser preenchido Para os municípios Então nós estamos Agora trabalhando Nisso Na política Já fizemos Várias reuniões Especialmente aqui A Juliana Que está aqui presente Trabalhando no texto Da política Mas agora Estamos querendo cruzar Com todas as informações Que a gente recebeu hoje E criar Participar Ativamente Então na criação Dessa política De educação ambiental E na composição Dessa cimeia Para que ninguém Fique de fora Tentar Realmente Ser participativo O máximo Aqui tem Alguns Nossos contatos Que é da Prece Meia Estou convidando Todos a participarem Estamos sempre Colocando as informações No blog No face E também Nos sites Das instituições Que estão participando E trouxe aqui Uma frase Do Zygmunt Bauman Para terminar Que ele diz assim Que a única definição Que posso dar De uma boa sociedade É a que obsessivamente Se vê Como não sendo Boa O suficiente Então incentivando Isso Que às vezes A gente Se depara Com municípios Ou com Situações Onde as pessoas Já sei o que é melhor Já estamos bons A gente já está Já estamos Assim O suficientemente bons Mas a gente espera Que sempre possamos Melhorar E possamos Contribuir Realmente Para que Se melhore A nossa cidade O estado O nosso país E o mundo Claro Enfim Estão aqui Os contatos E estou à disposição Para perguntas Bom Então Agradecendo Das duas expositoras São cinco e um Então nós estamos Um tanto quanto Atrasados Na programação geral Apesar das duas Terem cumprido A risca Os tempos Então nós temos Um tempo de conversa Nossa De pergunta Para elas Ou de respostas Às perguntas Que foram feitas Pela mesa Para vocês Vamos criar aqui Uma nova dinâmica Vocês têm respostas Às perguntas E nós temos ainda Um encerramento Para a gente Tentar cumprir Às cinco e meia Ou um pouquinho Mais tarde Nossa saída aqui Não sei como é Que está o trânsito Lá fora Mas eu não quero Levar o mesmo tempo Que eu levei Para chegar aqui Perguntas Por favor Então Nós temos Tem um microfone Na Microfone na plateia Tem um Houve um motim De que país É aquele negócio Da comissão Interinstitucional Ciudadana Mas é azul Não é da América Central Não Eu peguei como peru Lá É peru Então está bom Era isso Boa tarde a todos Eu sou o Fábio Sou estudante De gestão ambiental E fiz parte De umas turmas De educadores ambientais Populares de Suzano Nesse processo construtivo E tenho a parabenizar A Enriqueta Por todo esse processo Que ela construiu Na cidade de Suzano Suzano teve um grande avanço Nessa parte de educação ambiental E Ficou essa pergunta Que ela colocou Essa pergunta no ar E eu achei interessante O que o Sorrentino Tocou de manhã Em relação Do papel do Estado Nessa parte de mediação Na construção de políticas De programas E E aí eu queria saber Na construção da prece meia Como tem sido A intervenção Do Estado Como tem sido A contribuição Ou Ele está acompanhando Como está sendo feito O processo da prece meia De São Paulo E em Suzano Teve um grande avanço A Cimeia Eu acho que Suzano Acho que tem que servir Como um exemplo Para as outras cidades E o Estado Acho que tem esse papel Esse papel de intermediar E tentar Transmitir recursos Como Lá na Bahia Eles falaram Que criaram Que os CIEs regionais Pelo fato Da falta de recurso Pela dificuldade financeira Que há Então Eu acho que o Estado Tem que dar esse aporte Para os municípios Esse incentivo Que é muito necessário Para a construção De uma política Mais integrada E para que o sistema Funcione Efetivamente Obrigado É isso Olá Boa tarde Meu nome é José Carlos Sou arte-educador Gostaria de saber Da Maria Enriqueta Como é que vocês lidam Com o tema De horta escolar Merenda escolar Lá no Rio de Janeiro Suzano Obrigado Bom Sou Zana Da Secretaria De Meio Ambiente Da Bahia Diretoria De Educação Ambiental E minha Eu queria uma resposta Da Enriqueta Desculpa Enriqueta Mas vou ter Que fazer Agora Nesse momento Enriqueta A gente está Delineando estratégias De como apoiar Os municípios Do estado da Bahia Que eles Formulem Suas políticas E programas Municipais De Educação Ambiental Então É Vendo Baseado Na experiência De vocês A gente Tem Lido O material Lá De Suzano Mas Efetivamente Que conselhos Que vocês Nos dão A gente está Nessa Busca De experiência Que são pouquíssimas Semana passada Eu estava em Mesquita Vendo O processo Deles lá E agora Tendo a oportunidade De ouvir Aqui vocês Então Basicamente É isso Quais são os conselhos Obrigada Oi Meu nome é Cristiane Eu sou de Santos Sou chefe Da sessão De educação Ambiental Do Jardim Botânico Trabalho Com Paulo Marco Alguns de vocês Devem conhecer Nós somos Da Secretaria Municipal De Meio Ambiente De Santos E lá É assim Meio resposta A pergunta Da Enriqueta E também Outras perguntas Para ela A gente está Participando De um processo De organização Da rede De educação Ambiental De Santos Justamente Buscando Organizar Esse órgão Gestor E regulamentar Uma gestão E aí Você contou Que em Suzano Vocês tem um órgão Gestor Que é interinstitucional Eu queria saber Assim Na parte prática Como que vocês Montaram Esse órgão Como que foi a escolha De cada pessoa Que fez parte Disso Como que é isso Na prática E outras duas coisas Que eu também Fiquei curiosa Para saber Na prática Como pedagoga Que sou Como que vocês Fazem essa interface Com a Secretaria Da Educação Especificamente Para montar Esse eixo Estruturante Que é o escolar E da Educação Informal Como que vocês Identificam Esses grupos Para poder fazer Essas formações Mais alguém? Olá, boa tarde Queria perguntar Especificamente Para a Nina Você falou muito Da questão Da descentralização Desse processo Todo De construção De leis E de políticas Eu queria O seu ponto de vista Com relação A essa descentralização Com relação Ao próprio processo De construção Da política estadual De educação ambiental Aqui para o Estado De São Paulo Como é que você vê Esse processo De construção Se realmente Ele está Seguindo um caminho De mobilização De socialização Desse processo Como é que Isso está andando Ou se ele está De certa forma Fragilizado Bom, acho que a gente Já tem trabalho Para mais umas duas horas De perguntas Então eu vou passar Qualquer ordem Queira, por favor Tá bom Bom, vamos lá Gente Depois eu quero Que alguém responda As minhas Não posso jogar Para o Cosmos Tem que jogar Para alguém daqui Bom Desculpa Eu não ouvi O seu nome Zeca 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 Então Em relação Em relação As hortas E merendo escolar Nós temos Uma secretaria Específica Que é a Secretaria De Segurança Alimentar E Agricultura Que é responsável Por isso Mas a gente está Como eu disse Tem a CISEIA Que é a Comissão Intersetorial De Educação Ambiental Que reúne Os representantes De cada secretaria Para a gente discutir As diversas questões Da educação ambiental E a horta Em Suzano Nas escolas É uma coisa Muito presente Mas o que a gente Tem discutido É o seguinte Que é muito presente Não pelo desejo Da comunidade escolar Muitas vezes É presente Pelo desejo Dos professores Ou da própria Secretaria De Segurança Alimentar E Agricultura Enfim Então o que nós Temos discutido Desde a formação Da CISEIA É justamente Que a educação ambiental Não deve ser Por projetos De horta Ou sei lá Disso ou daquilo Que a educação ambiental Tem que ser uma coisa Construída A partir Do desejo Da necessidade Do olhar De todos E muitas vezes O que a gente Identifica É que as hortas Não são o desejo Daquela comunidade Então o que acontece O que acontecia Antes A Secretaria De Agricultura Ia lá Fazia a horta Montava tudo direitinho E uns seis meses Depois a horta Não existia mais Ninguém queria saber Ninguém tinha o compromisso Com aquela horta E por que isso? Porque não era um desejo Não foi um projeto Que partiu Da comunidade escolar Foi um projeto Que partiu Da cabeça De uma pessoa De duas Ou da própria Secretaria De Educação Ou de Agricultura Então hoje A proposta é Se a escola Manifestou o desejo A partir de um processo Participativo Coletivo Para fazer aquilo Ótimo A gente vai ajudar Se não Não vamos fazer hortas Em todas as escolas Porque a gente Acha que isso é interessante Então a gente Está nessa discussão Nessa reflexão E fazendo todas Essas ponderações No momento Não sei se eu respondi Zana Então Zana Conselhos É difícil Não tem uma receita Mas a gente Eu particularmente Penso muito No que o Ministério Do Meio Ambiente Fez Durante a gestão Do Sorrentino Que a gente teve Os enraizadores Pelo Brasil todo Eu acredito Que se o Estado Trabalhasse Nessa perspectiva Dos enraizadores No Estado Poderia dar certo Porque os enraizadores Vão fomentar Várias coisas E uma coisa Que eu acredito Que é fundamental Para que dê certo Para que os municípios Construam suas próprias políticas Tenham suas políticas Tenham suas políticas Sistemas municipais De educação ambiental É também a formação Dos gestores Porque a gente vê Que os gestores Estão muito distantes Da educação ambiental Que a gente acredita Essa educação ambiental Crítica Emancipatória Transformadora Então é preciso Formação Dos gestores públicos Para ir a partir Desses enraizadores Eu acho também Que seria legal E a gente ter Também as diretrizes Na lei Sendo isso Fomentado a partir De uma CIEA No Estado Os municípios Vão começar a achar Que isso é importante Por isso que eu trago De novo a minha pergunta Porque por enquanto Suzano pode ficar isolado Com uma CIEA E isso pode perder A gente pode perder Isso a qualquer instante Se não tiver uma força Do governo estadual Com esses enraizadores Com a formação De gestores Com a própria política estadual Acontecendo de fato Então não sei O que me ocorre Assim De imediato é isso E aí A Cristiane De Santos Na prática Então Cristiane A gente Tem A gente instituiu Oficialmente Lá por decreto O órgão gestor Da política municipal De educação ambiental Então o órgão gestor É a secretaria municipal Do meio ambiente E a secretaria municipal De educação Então a gente Tem trabalhado juntos E isso É um desafio Muito grande gente Porque Integrar Acho que É o primeiro desafio Que a gente tem aí A vencer E a educação Por ser uma secretaria Muito ampla Que envolve Um número de funcionários Um número de sujeitos Muito maior Do que a secretaria Do meio ambiente Então em Suzana A realidade Nós temos Oito pessoas Trabalhando na secretaria Municipal do meio ambiente Enquanto na secretaria Municipal de educação Nós temos cerca De dois mil funcionários Então é uma coisa difícil De integrar Mas a gente conseguiu Chegar no ponto Hoje Só que foram Pelo menos Assim Vou chutar E tem que dar conta De tudo Que tem a palavra ambiental Então a gente tem Todos esses desafios Então Assim Também não tem Uma receita Foi um processo Intenso De articulação Conquista Convencimentos Foram várias estratégias E a comissão Interinstitucional Municipal De educação ambiental Também foi Articulação Conquista Convencimento E formação Para a gente chegar Na instituição Da Cimeia Então assim Na verdade A prática Não tem Uma receitinha Pronta O que precisa É planejamento Porque o tempo todo Nós estamos trabalhando Com planejamento Estratégico Participativo E formação E sensibilização Então acho que São vários Vários elementos É um conjunto De estratégias Para que a gente Consiga chegar Numa Ciseia Numa Cimeia E na instituição Do órgão gestor De educação ambiental Acho que é isso Respondi Os três Obrigada Bem Acredito que Primeiro Que as As políticas Municipais Elas precisam Acontecer Mesmo Porque a ação É local Não é gente Senão a gente Cria Umas instituições Assim Muito distantes Da realidade Local Aí vai lá Se reúne A comissão Etc E depois A prática Tem que ser local Então acredito Que Bom Como o Suzano Fez São Paulo Tem condições De criar Sua comissão Sua política Se ela está Relacionada com Uma política Estadual Que bom Vamos ter Reforço Vamos ter Possibilidades Muito a mais Do que nós Tínhamos pensado De ficar só ali Mas no caso No caso de São Paulo O próprio município Já é Essa grandiosidade De 31 municípios Aglomerados Como eu falei Então a gente Realmente precisa Disso E especialmente Como disse a Enriqueta Essa Essa educação Ambiental Crítica E emancipatória Que faz a pessoa Refletir E transformar Sua realidade Para melhor E aí Voltando a pergunta Acredito Que essa proposta Estadual Que é muito Diferenciada De outras Que nós vimos Hoje Porque nós Estivemos Quanto tempo Sem uma Regulamentação E foi Um prejuízo Eu entendo isso Como um prejuízo Para o Estado Não ter tido Essa regulamentação Mas eu acredito Também A gente ouviu Todos falaram Hoje Que nós já estamos Atrasados Com essa Questão Bom Então Nós tivemos Uma política Bastante Participativa Na hora Da sua Institucionalização E depois Não regulamentando Deu esse 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 abismo Aí E acho que Deu uma Desanimada Em todo mundo Mas Nessa nova Proposta De que Há possibilidade De regulamentar Trazendo os Vetos De volta E estruturando Aquilo que nós Entendemos Como sendo Muito importante Para que Efetivamente Todos os Municípios Possam Estar Envolvidos Eu estou Acreditando Que sim Que é a Possibilidade Disso Numa Proposta De audiências Públicas Uma proposta De participação Porque a Regulamentação Em si Se a Gente Resgatar Os Vetos E Estruturar Eu acho Que é um Momento Superado Porque a Política Foi bastante Discutida E a Gente Queria Que ela Fosse Regulamentada Rapidamente Eu vejo Um grande Desafio O próximo Passo Que é A construção Das Cimeias A Cieia A construção Da Cieia Quem serão As pessoas Como é que A gente Vai se Articular Como é que Nós vamos Trabalhar Com as Bacias Com esse Monte De conselhos Também Que a gente Sabe Que tem Com os Recursos Especialmente Agora A gente Estava até Conversando No café Com os Recursos Da Feidro Que está Disponível Será que Nós vamos Precisar Ter a Nossa Estrutura De recursos Para poder Fomentar Efetivamente Ações Estruturar Eu acredito Que isso Seria Um grande Facilitador Porque Sem recursos Nós não Vamos Sair Do nada Então Até a Regulamentação Eu acho Que não é Um processo Tão complicado Isso é Meu ponto de vista Tem que ser Consultado Participativo Etc Mas Regulamentou Daí é que Vamos ver Como que Nós vamos Se organizar Para construir Um programa De educação Ambiental Para o estado De São Paulo Um programa Um programa Que realmente Todo mundo Consiga Se enxergar Lá E falar Como alguém Já falou Aqui hoje Eu participo Eu faço Parte Isso faz Sentido Para mim Isso Está discutido Então Não é fácil Mesmo Acho que Na própria Organização Do governo Como disse Num âmbito Local A Enriqueta Que tem a prática Nós assim Mais ou menos Do lado de fora Também sabemos Da dificuldade Da conversa Entre as secretarias Dessa estruturação Do envolvimento Esse sistema Que integra Todo mundo A gente queria Que todo mundo Falasse essa mesma Linguagem Rapidamente Então Acredito que A regulamentação É um passo Que não é tão complexo Desde que ele seja Efetivamente Da forma Como a gente gostaria No início Que a gente queria Que ele fosse Mas O passo seguinte No meu ponto de vista É um desafio Muito grande E assim Nós temos que estar Bem presentes E participantes E tentar levar Isso realmente Para todos os cantos Do Estado Bom, eu queria Agradecer As duas Convidadas Ao público Me parece Que dessas Cinco falas De hoje De experiência Seja em âmbito Estadual Como em âmbito Municipal A mim Significa uma importância Do como Tão forte Como o o que Estamos falando De uma CIEA Tá bom Me parece que o como A gente chega nela É tão importante Quanto chegar nela E faz toda a diferença O modo como a gente Vai chegar nela Nós não queremos Uma CIEA decretada Óbvio Eu sei que Juridicamente É essa a cara Que ela vai ter Mas quanto mais Ela puder ser plural Participativa Discutida Apropriada Por cada um de nós Vai fazer toda a diferença No valor Que aquele decreto Vai ter E no espelho Evidentemente Nos resultados Depois E a possibilidade De cada um Abrir a porta E dizer Esse decreto Fui eu também Ou ele me representa também Então eu queria só Lembrar isso Que me parece Que é o que A gente escutou aqui Os comos São tão importantes Como a chegada lá Agradeço Queria chamar Então Acho que elas vão chamar Então a gente agradece A gente desfaz a mesa Obrigado Agora vamos então Compor Uma mesa de encerramento Deste seminário Convidamos então A coordenadora De educação ambiental Da Secretaria de Estado Do Meio Ambiente Silvana Augusto Por gentileza Queira compor a mesa Convidamos ainda A representante Da Secretaria de Estado De Educação Que dá chances Representando As universidades Convidamos O senhor Antônio Vitor E A representante Da Sociedade Civil Camila Mello Antônio Vitor Antônio Vitor Você foi pego De surpresa Quase que completamente De surpresa Gente Eu acho que está todo mundo Cansado Foi um dia Bastante produtivo No final A gente até acabou Quebrando um pouco Porque Eu pedi até Para que a gente Tivesse um representante Das universidades Já que esse Essa é uma parte É um segmento Dos vetos Que a gente gostaria Que tivesse contemplado Na regulamentação Eu fiz uma coisa Bem rápida Bem breve Porque eu acho Que a gente já está Cansado Então é mais Para fazer Esse resgate Mesmo É É um pouco Para apresentar Aqui a primeira coisa É o seguinte Isso foi Uma proposta Que a gente discutiu Nós ficamos horas Uma tarde inteira Discutindo Sobre Essa questão Do cronograma Então eu só gostaria De retomar isso Porque nós estamos tentando Cumprir a risca Para que a gente tenha Essa regulamentação Mais tardar Em março Publicada E hoje aqui Nós tivemos Uma solicitação Do gabinete Para que isso fosse feito Até com mais Com mais rapidez De forma que Aqui nós tínhamos Um seminário Programado para novembro Estamos hoje Dois de dezembro Então Está ali Nós teremos Aí algumas Vamos Ter as Contribuições Num blog Enfim No site A gente vai ter que Fazer uma análise Enfim Então Aí a gente tem Os encontros regionais E depois Por último O grupo Fechando esse texto Para que a gente Consiga mandar isso Para o jurídico Então É só para situar Um pouco A gente Nessa questão Do time Está bom A próxima É só para mostrar Para aqueles Que não Estiveram Presentes Em todas Essas reuniões Ou então Que entraram No meio Do processo E foram sempre Muito bem-vindos Nesse processo Todo Então nós começamos Já em junho Eu cheguei Na coordenadoria Em março A equipe Foi chegando Em junho A gente já estava Discutindo um pouquinho Essa questão Da regulamentação Inclusive Em final De junho Quando eu fui Para a Suzano Lá na Que a Enriqueta Nos convidou Quer dizer A gente já estava Discutindo essas questões E aí nós fizemos Várias reuniões Estamos prestes A fazer uma publicação Deste grupo De trabalho O secretário Já Deu encaminhamento Enfim Então a gente já Estamos com este grupo Praticamente Constituído E eu acho Que o mais importante Disso tudo Muda para mim Priscila São os próximos passos Que é a história Do como Como a gente vai fazer Como será esse texto Esses vetos Serão A gente vai conseguir Contemplar Esses vetos Todos Alguns A gente até já sabe Que talvez A gente tenha Alguns problemas legais Nós já fizemos Uma reunião Com a nossa Consultoria jurídica Um dos motivos Que esse grupo Está sendo Foi formado É justamente Para que esse grupo Possa conversar Diretamente Com a consultoria jurídica Para que a gente avance Nessas questões Todas E Os próximos passos A gente tem aqui Alguns encontros Regionalizados Eu já tenho Algumas propostas Durante o evento Então a gente foi Conversando Algumas pessoas Já foram Dizendo Olha Eu tenho condições De mobilizar Ali na minha região Eu consigo Chamar as pessoas No meu entorno Isso é muito importante Porque o que a gente quer Aqui Não é impor Uma data Não é impor Um encontro E não é Colocar uma pessoa Nossa Do governo Ou seja lá o que for Para fazer essa coordenação Aqui até na última Reunião que nós tivemos Que o Antônio Vitor Estava Online Ali Antônio Vitor É Pelo Skype Mas aí a gente não conseguia ouvir Ele escrevia O Mário ia Passando as informações Enfim Uma das sugestões Inclusive Que ele fez É que os nossos especialistas Estivessem presentes Nesses encontros Para que nos ajudassem A pontuar Então nós temos aí 17 especialistas ambientais Distribuídos em quase Todas as bacias E eles podem Nos ajudar Nessas reuniões Nós temos os comitês De bacia E nós temos também Várias ONGs Enfim Sociedade Civil Universidades Que podem conduzir Esse processo Nós temos já Pessoal de São José do Rio Preto Se colocou à disposição Para fazer um encontro Com todo o pessoal Do seu entorno Nós temos o pessoal De Itu Que também já disseram Não, nós vamos Fazer um encontro Ribeirão Preto E Campinas Então nós já temos Quatro pontos Do nosso estado De cara Hoje Tietê Cabeceiras Nós já temos Cinco pontos A gente não vai Fazer uma A gente não vai Limitar o número De reuniões A gente não vai Marcar data Até uma das coisas Que a gente conversou Na última reunião Vamos fazer um dia Onde todos os locais Pudessem fazer Esse encontro E aí a gente achou Poxa, mas a gente Vai mexer na agenda Lá do pessoal Que está ali Não Então cada um Consegue se mobilizar Da melhor forma Porque a gente Quer exatamente isso É fazer com que as pessoas Consigam criar E fazer melhor Lá na ponta E isso que é o mais importante Para que todos nós Que a gente consiga Participar mesmo Neste processo A gente vai Esse grupo de trabalho Também vai fazer O acompanhamento E uma avaliação Dessas contribuições No nosso site As pessoas vão conseguir Entrar Então do mesmo jeito Que vocês entraram Para fazer inscrição As pessoas poderão entrar E colocar ali As suas contribuições Em relação Ao texto Que a gente não colocou No site Mas a gente já tem Essa minuta Essa minuta Já foi encaminhada Na primeira reunião Que nós fizemos A gente já passou Essa minuta Que eu chamo Sempre de rascunho Nunca de documento É um rascunho Com alguns pontos De interrogação Uns vermelhinhos Justamente para a gente Discutir Até numa das reuniões Que a gente fez O Mário ainda fez A seguinte observação Isto é um recorte e cola Então nós pegamos Tudo que tinha no veto E colocamos Neste rascunho E aí com este Com esses papéis todos A gente foi conversar No nosso jurídico E aí lá Ele já disse Olha Provavelmente Essa questão das universidades A gente vai ter problema Por uma questão legal E tal Enfim E aí o que eles Nos colocaram Foi o seguinte Olha Vocês constroem Façam essa construção Juntos Deste texto E antes da gente Mandar para o palácio Ou antes da gente Dar o nosso parecer final Vocês venham aqui Num grupo menor E aí a gente faz Todas as considerações Para que a gente Já mande isso redondinho Eu acho que isso Foi um grande avanço Porque o que ele nos disse Foi o seguinte Que aqueles vetos Eles podem E deverão ser retomados Sem nenhum problema Então isso foi uma coisa Que a gente não esperava Eu particularmente Achei que isso Não pudesse Ocorrer Quando eu tomei conhecimento Do documento Dos vetos Enfim E aí a gente conseguiu Saber que sim Que a gente pode Contemplar esses vetos Na regulamentação E eu acho Que o mais importante De tudo É nós fazermos Esta publicação Porque se a gente Fizer a publicação Desta regulamentação A gente está no meio De um processo A gente não vai acabar aqui Aí a gente vai partir Para o programa E eu acho que isso É que vai ser O mais legal da história Que você coloca A regulamentação Mas aí você vai detalhar O programa depois Então isso que é O mais importante E a CIE Que é uma coisa Que todo mundo pede Inclusive São Paulo e Paraná E aí então Ainda bem que São Paulo Não vai ser o último Eu falei Não vai ser o último Já fiquei contente Bom Aqui eu falei um pouquinho Do papel desse grupo de trabalho Que era para organizar Este seminário Que informalmente Já foi fazendo Organizando O seminário saiu E a publicação Ainda está saindo Esse grupo É o que vai fazer O fechamento Do texto Que a gente já começou A olhar para ele E inclusive Ter uma participação Nessa análise jurídica Que eu acho Que é muito importante Porque é muito melhor Nós todos Que a gente consiga Participar desse processo Do que depois Da publicação Aí a PAI Olha lá E fala assim Nossa Mas por que Que isso não saiu Porque o governo Isso Porque às vezes Enfim E isso é importante Então olha Se não saiu É porque tem alguma Questão legal Ou enfim E a gente vai fazer Isso junto Para que a gente Consiga fazer Da melhor forma possível E aí O próximo slide É o nosso estado Justamente dizendo Olha Aqui nós não Não colocamos ainda Porque a gente Não tinha os pontos Mas aqui a gente Já tem Aí cinco pontos Contemplados Que são E gente Eu estou sem óculos A idade é um problema Mas tudo bem Então São aquelas Regiões que eu falei Ok E tu Ribeirão Preto Campinas São José do Rio Preto E Tietê Cabeceiras Então já temos Esses cinco pontos Eu não vou me estender Porque eu tenho aqui Os meus colegas Eu gostaria também De dizer Só uma Uma delas aqui Vai falar Eu não vou contar Da videoconferência No dia cinco Eu não vou contar Você fala E aí No dia 14 de dezembro A gente vai fazer Uma Uma videoconferência Educação ambiental Dentro do programa Verde Azul Programa Município Verde Azul Isso Serão Isso vai cobrir O estado todo Nós vamos Todas as 91 Diretorias de ensino Terão acesso a isso Os municípios Enfim A gente vai conversar Com os gestores Municipais Da área de educação Enfim Com as prefeituras Porque é muito importante Essa participação Das prefeituras Dentro do município Verde Azul E que consequentemente Eles Para ganharem Aquela pontuação Eles vão conseguir Terem algumas ações E até mesmo O programa municipal De educação ambiental Lá no seu município Então esse vai ser Um grande incentivo Então dia 14 Quem não conseguir assistir Depois Provavelmente A gente vai ter isso No nosso site E a gente já Acho que já está passando Online sem nenhum problema Assim Já desde manhã A gente está Algumas pessoas já Conseguiram falar Ai, olha Eu estava ouvindo Eu vi Então é bacana A gente saber Que não são só Essas pessoas que estão aqui Mas que tem muita gente fora Que está aí Participando desse processo Eu vou passar Para a Kida Certo? Kida E aí depois Ok? Ok A gente já vai Para vir Normalmente Boa tarde A todos e todas Não vou me prolongar também Vou respeitar aqui um pouquinho o horário E só queria lembrar um pouquinho Assim que a gente Estava conversando aqui com a Beth Algumas pessoas da educação Que estão aqui Que a gente está sentindo falta E estamos querendo mudar isso Aos poucos Pelo menos Da presença da educação Assim Em todas as discussões Hoje foi falado da CIEA E as pessoas que estiveram representando A CIEA aqui Eram as pessoas vindas Da Secretaria de Meio Ambiente E não eram pessoas vindas Da Secretaria de Educação E a gente está precisando Corrigir isso Eu acho Talvez Mais momentos Mais para frente Quando for discutir o programa A gente trazer também experiências Pelo olhar de quem está na Secretaria de Educação Porque é um pouco diferente A gente tem milhões de demandas Que vão acontecendo paralelamente A gente não está só discutindo educação ambiental A gente está discutindo N outras questões Ao mesmo tempo É tudo ao mesmo tempo Nós somos técnicas Nós que estamos aqui E a gente tem que atender todas as demandas E tem que se virar em tudo isso Não tem para quem repassar Não tem Por favor Não tem É a gente mesmo Então isso dificulta um pouco Mas a gente não vai levar essa dificuldade Como um momento de parada não Mas um momento de continuidade E vamos continuar com essas discussões sim E só fazendo essa solicitação Que a gente tem de trazer E a gente acha que é uma autocrítica também Trazer também pessoas da educação Para falar E como sentiu a CIEA Como que a CIEA levou Foi incorporada Como isso alterou ou não Algumas ações dentro das escolas Dentro das diretorias de ensino Enfim, das secretarias de educação também A gente só queria colocar aqui Apesar disso A gente em São Paulo também Fez parte um pouquinho da história Também de todo esse processo A Marlene participou A gente resgatou alguns documentos lá também Das participações Indiretamente Eu pessoalmente acabei participando um pouco A Beth que está aqui também A gente teve um encontro Na secretaria de educação Em 2007 Acho que em junho de 2007 Onde nós fomos chamados Para opinar Para dizer o que a gente queria Que estivesse na lei De educação ambiental Entre as questões Que eu lembro claramente Era vinculada à universidade Era uma reivindicação De que a educação ambiental Esteja presente na formação Na graduação da formação De professores Isso acho que facilitaria muito O processo O professor chegar na rede Com uma formação adequada Em educação ambiental É algo que eu acho que ia ser discutido E a gente vê como Que na regulamentação A gente pode pôr De forma que a gente Garanta minimamente Que isso apareça Muito claramente Para que os professores Saiam capacitados Entre aspas Que isso nunca termina Mas Penso que o início de formação Nessa área Eu acho que isso ajudaria muito O que mais Eu pensei aqui em falar Bom Quem são os nossos interlocutores E que eu acho que eles podem Devem participar desse processo Nos comitês de bacia Nessas discussões regionais São os professores coordenadores Das oficinas pedagógicas Nós temos 91 oficinas pedagógicas Espalhadas por todo o estado Que ficam dentro Das diretorias de ensino E nessas oficinas A gente conta com Pelo menos dois interlocutores Que se responsabilizam Pelas discussões Por levar mais fortemente As discussões De educação ambiental Nas diretorias de ensino Que implica em levar Para as unidades escolares Aos professores Então a gente está querendo Contar com eles Trazê-los também A tona nessa discussão Divulgar o máximo possível Dessa discussão Da regulamentação Da política Na unidade escolar também Então como que a gente Pretende fazer isso? Com alguns passos Um é o que a Silvana Começou a falar Que é a videoconferência Que a gente acabou conseguindo Marcar Só para o dia 5 de dezembro Nós teremos agora Segunda-feira à tarde A gente vai fazer uma videoconferência Com pelo menos dois interlocutores Apesar de nós termos Chamados todos os PCOPs Da oficina pedagógica Para participar Que a nossa ideia É envolver Todas as disciplinas Todas as modalidades de ensino Mas a gente sabe Que esse é um processo É um desafio A ser conquistado Então a gente vai fazer A leitura da política Vamos fazer a leitura Dos vetos Vamos discutir um pouquinho Com eles O que está acontecendo Qual é essa situação Para eles se tomarem pé Da situação E ficarem um pouquinho Mais a par do que está acontecendo E prepará-los Para um encontro presencial Que a gente vai fazer No dia 15 de dezembro Lá na escola de formação De professores Onde irão dois interlocutores De cada diretoria de ensino 182 pessoas Para a gente discutir presencialmente A questão dos vetos O que eles pensam a respeito Para que eles tenham condições Inclusive de disponibilizar tudo isso De levar isso para as escolas E a gente ter um rascunho Como diz a Silvana Um documento base Um rascunho Da educação O que a educação está trazendo Com relação a isso O que eles estão pensando O que as bases trouxeram Em relação a isso O que seria necessário para a gente O que seria importante Que tipo de CIE Que a gente discutiu bastante aqui hoje Seria importante que a gente tivesse Que tipo de atuação Ela deveria ter Que contribuiria Lá nas escolas A gente quer tentar chegar um pouquinho a isso É um desafio também E continuar essas discussões Aí retomadas em fevereiro Por conta das férias escolares E etc Para que eles tenham Que a gente possa recolher também Nessa consultora pública Algumas opiniões Um pouco mais próprias Dos professores Quem sabe De alguns alunos Que consigam participar do processo Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Que eu queria falar Acho que era isso Eu agradeço a paciência de todos vocês Obrigada Vou passar a palavra aqui Para a Camila Bom Boa tarde A todos e a todas Estou aqui com um desafio Meio grande Que é falar em nome da sociedade civil E numa situação Onde a sociedade civil Foi muito, muito presente Está aqui Há alguns anos E para mim Pessoalmente Eu comecei a participar De todo esse processo De entender vida pública Na discussão Lá em 2003 Numa reunião Da Alma Paz Sobre a política estadual Então É muito parecido Com a minha história Como educadora ambiental Então eu acho que o que eu tenho Para trazer aqui Em relação a esse processo todo A gente faz parte Desse grupo facilitador Então eu acho que o que fica De mais importante aqui É entender o papel desse grupo A legitimidade dele E a importância que ele tem Nesse processo De regulamentação Eu acho que mesmo a gente Falando dos tempos Que a gente até conversou Amplamente isso Em uma das reuniões Que o tempo da sociedade civil E o tempo do poder público É muito diferente Então O desafio aí Em fazer com que esses tempos Caminhem em prol De algo positivo É um dos maiores desafios Assim Ao meu ver E A outra questão Que eu acho é Que Se a educação ambiental Que Eu me identifiquei Que muitos daqui Prevê participação Eu Mesmo entendendo Que o processo de regulamentação Ele Não necessita De um tempo Tão longo Quanto foi O da construção Da política E aí a gente sabe Que depois da regulamentação A gente vai batalhar Para que um programa Estadual legítimo De qualidade Que tenha a cara De que todos os educadores ambientais Acreditam Tanto do poder público Quanto da sociedade civil Eu acho que o que fica aí É a questão mesmo Da participação Se a educação ambiental Prevê participação Como Principal ferramenta Para a gente Entender o mundo Em que a gente vive Acho que esse grupo facilitador Junto a todos Que estão aqui presentes Outras redes Outros fóruns Participem E a gente Entendendo os papéis Diferentes Que a gente tem Nesse cenário Então Acho que depois De todas essas falas Que eu adorei Ver assim Os dois Os estados todos A discussão municipal O que para mim Fica é isso É perceber O papel do estado Na garantia Desses instrumentos De participação E o nosso papel Da sociedade civil Em trazer a realidade As discussões Que estão no nosso território Então a provocação Que eu faço aqui É que o estado Consiga manter Esses instrumentos E cada vez mais A gente inovar E melhorar Esses instrumentos E a gente Da sociedade civil Que a gente possa Demandar Essas pessoas Que estão ali Pura e simplesmente Para facilitar isso Que às vezes Também é muito difícil Encarar uma Representação Sem ter subsídios De forma mais Qualificada Assim Ao longo do Até porque Pensando em estado De São Paulo É uma realidade Bastante diversificada Assim Cada cantinho Tem um jeito E aí Acho que Para fechar Então Nessa questão Em relação aos papéis Que a gente tem É que a gente Possa Nesse processo Todo Que eu vejo Que Eu tenho Pouco menos de idade Que muitos daqui Mas Eu vejo Que é um grande salto Para o estado De São Paulo Como um todo De aprendermos Juntos a fazer participação Porque Esse é o grande desafio Às vezes A gente acaba caindo Em situações Difíceis E complicadas Porque a gente Não consegue lidar Com isso E isso vai Tanto numa instância Familiar De a gente Às vezes Nossos pais Não conseguirem entender A nossa participação Até mesmo Em questões Que envolvem Políticas públicas Então O que eu me coloco Aqui É como membro Desse grupo É que a gente A gente espera Batalhar muito Para que Que essa CIEA Para que ela Possa construir Um programa De fato De educação ambiental Que a gente acredita Que é orientado Por uma política nacional Por uma política estadual A gente precisa garantir Que os membros Dessa CIEA Estejam muito atentos E que essa CIEA Esteja uma ampla Tem uma ampla Discussão na sociedade Então acho que O nosso papel Enquanto sociedade civil É garantir Essa participação A transparência E de fato Fazer o que a gente fala Tanto aí Que é o controle social A CIEA Para mim é muito isso Então Dizer aí Para todos Que estão aqui Que façam uso Desse grupo Demandem esse grupo Que só assim A gente vai conseguir Fazer com que Esse processo Seja bastante discutido E principalmente Na participação Nos encontros regionais Acho que é isso Parabenizar a todos E a todas Que construíram Esse evento E principalmente Aqueles que estão Há anos e anos Batalhando Por esse processo No estado Como um todo Acho que é isso Boa tarde também Bom Por onde começar? Primeira coisa Eu não sou representante Das universidades Ou algo parecido Mas Sou um técnico Na universidade E com algum acúmulo Em discussões Saímos há 10, 15 dias Uma discussão Sobre sustentabilidade Na universidade Então acho que dá para E hoje até andei Conversando com algumas pessoas Professor Pedro Jacobi Já foi embora Conversei com o Sandro Com o Sorrentino E sobre Eventualmente A gente pensar Até num seminário Temático Sobre o papel Da universidade A colega acabou De lembrar Um outro Essa dimensão Da universidade Enquanto formadora Em importância Então eu acho que Podemos caminhar Um pouco nesse sentido Acho que a gente vai pedir Apoio aí Da secretaria Mas a gente vai conversando Aqui a gente está com Três, quatro universidades Mas a gente pode pensar Até nas confissionais E nas privadas Eu acho que é Uma possibilidade interessante Já andei conversando Com o José Vicente Sobre essa coisa Que não pode Legislar sobre O que é Função da universidade Mas algumas coisas A gente tem algumas brechas A gente pode não Obrigar Mas recomendar A gente pode lembrar De outros Aspectos aí Que podem interessar As instituições Bom Eu acho que essa É uma dimensão Aí eu falava Da facilitação Da secretaria estadual Então eu queria aqui Fazer um parabéns Primeiro eu acho Que é obrigação Da secretaria De meio ambiente A ajudar na regulamentação É uma obrigação Que não foi feita Nos últimos Três, quatro anos Então eu quero dar Meus parabéns A essa equipe Que está agora E está fazendo isso Seja pelo interesse Legítimo Do atual secretário Mas de qualquer forma Está sendo feito Eu acho que isso é louvável E a equipe Com todo o esforço Toda essa mediação Que a Camila lembrava De tempos diferentes De demandas diferentes De expectativas Experiências diferentes Até onde eu acompanhei A equipe Da Silvana Todo o pessoal Não vou falar o nome De todo mundo Mas tem feito Um trabalho interessante De dar esse apoio E esse evento aqui Demonstra isso Então fico os parabéns Fica o pedido Que continue assim Inclusive Na facilitação De eventuais eventos Regionais Ou temáticos Eu estou entendendo A Silvana sempre fala Eu não quero puxar isso Legal Acho que é isso mesmo Mas também E eu sei que ela Ela não quer sair fora Então a gente só vai Reforçando isso Esperamos estar junto aí Acho que já foi A minha expectativa É até a gente chegar Num momento de consulta pública Mas talvez a gente Conseguir Burilar em um documento Mais consistente De modo tal Que a gente Queime algumas etapas De discussões Que alguém vai falar Mas por que está isso? Então acho que a gente pode Eu sei que o tempo é curto Tem toda essa dimensão Mas quatro anos Não foi tanto nós Que perdemos Por outro lado Também a gente não quer Perder essa oportunidade Então a gente está No limite Então acho que a gente Vai ter que tentar Achar um momento A forma mais adequada De conseguir um documento Nem que de repente Ele tenha opções Ou algo parecido Para colocar isso Para efeito de consulta pública Para servir para os eventos regionais Temáticos A gente vai ter que achar Em um momento Eu acho que o evento de hoje Ajudou bastante Para algumas questões Consolidar A secretaria já começou A fazer isso Aquele documento Que a gente viu Eu sei até que já avançou Um pouco mais Mas aqui é quase Um pedido público Vamos burilar um pouco mais Eu achei Agora entrando no último ponto A primeira coisa Que eu tinha marcado aqui Era falar Sentir falta Do pessoal da educação Agora fiquei muito feliz Ainda bem que ela até falou primeiro E até Do tipo de encaminhamento Está sendo dado Eu acho que Está ficando bem interessante Colocar o pessoal da educação Problematizar junto Eu acho que Então dessa problematização Já pode sair sugestões Para o documento Eu acho que O pessoal Da sociedade civil Também tem que correr atrás E olhar Para o que a gente já tem E tentar aprofundar Todos os técnicos E todo o pessoal que está aqui Eu acho que A tarefa de casa nossa agora Porque Por exemplo A lei É pública Todo mundo consegue ter acesso Tanto a lei aprovada Quanto A lei aprovada na assembleia Quanto a que foi Assinada pelo governador Eu acho que o mais interessante É a gente ter acesso A lei completa Que inclui os vetos Eu acho que é uma tarefinha Olhar para aquilo lá E começar a pensar O que pode ser a regulamentação Considerando aquilo Eu acho que é por aí Gente Acho que estamos de parabéns Estamos num processo aí E vamos trabalhar junto Gente, eu agradeço a todos Foi um dia muito produtivo E eu achei bacana Que outras pessoas chegaram E disseram assim Ainda o Sorrentino Logo de manhã Falou Nossa, mas você conseguiu Reunir tantas pessoas Pessoas que tem aí São significativas na área E aí agora no final da tarde Eu escutei uma pessoa Dizendo assim Olha, o mais legal de tudo É que a gente teve conteúdo Isso foi muito importante A gente teve uma troca E não foi uma coisa vazia Quer dizer, a gente conseguiu Trocar aqui com vários estados Trocar com município Enfim Isso eu acho que foi um grande ganho Para a gente Agora dar os próximos passos Em relação ao documento Teve aquele inicial Que vocês têm acesso Na Secretaria do Meio Ambiente A gente já deu Uma outra olhada nele Eu estou inclusive Com uma cópia Para passar para vocês E aí o grupo Já tem que marcar Uma reunião Para a gente pensar Nesse documento Ok? Gente, muito obrigada Eu agradeço muito A presença de todos E eu estou muito feliz De encerrar esse dia Tão produtivo com vocês A Secretaria do Estado Do Meio Ambiente Agradece a todos vocês Que estiveram aqui Presentes no seminário Mais uma vez Nosso muito obrigado A vocês que acompanharam Pela internet Tem o caderno De gestão ambiental Que vocês podem solicitar Por e-mail Para a CEA E vocês aqui Por gentileza Deixem o questionário Na recepção do evento E retirem o caderno De gestão ambiental Quem precisar Da declaração De comparecimento Pode retirar Aqui também Na recepção do evento Olha, eu quero agradecer Muito a equipe da CEA Que deu sangue Essa semana inteira Por conta desse seminário Viu gente? Muito obrigada Aí para vocês todos Tenham todos Uma boa tarde Nosso muito obrigado Vamos dar então Continuidade aqui Ao seminário De política estadual De educação ambiental Processo integrado Para regulamentação Com a última mesa Do dia Processo de implantação Da CIMES No município Do estado de São Paulo Convidamos O mediador da mesa Sandro Tonso Docente da Faculdade De Tecnologia Da Unicamp Por gentileza Queira compor a mesa Sandro Tonso Arquiteto e educador Socioambiental Docente da Faculdade De Tecnologia Da Universidade Estadual De Campinas Membro da Coordenação Membro da Coordenação Maria Enriqueta Andrade Ouviremos o pronunciamento Do mediador Sandro Tonso Bom Boa tarde Inicialmente Agradeço O convite Eu Gostaria rapidamente De Fazer dois tipos De consideração Um É que nós Não nos esqueçamos De que nós estamos Discutindo Essa Regulamentação Da política E um dos grandes Desafios Nossos É de superar E recuperar Os vetos Até agora Nós não conversamos Dos vetos Não falamos Então gostaria Que a gente Lógico que não é Fala daqui Mas que a gente Gostaria de lembrar Que entre os vetos Nós temos a questão Da CIEA Temos o veto Das competências Da Secretaria Estadual De Meio Ambiente Da Secretaria Estadual De Educação Temos o veto Do financiamento E o veto Do Que aliás O veto parece Que era correto Exatamente Um veto Que chegava Para as universidades Instituições superiores Dizendo o que Elas deviam fazer Mas me parece Que a gente Pode resgatar Esse veto Não no sentido Da lei Ou da regulamentação Dizer o que As universidades Têm que fazer Mas da lei E a regulamentação Estimular Apoiar E lembrar Do papel Que as universidades Têm Nesse processo Basta a gente Ver as composições Das mesas Que nós tivemos Desde o primeiro Desde a manhã Primeira mesa A universidade Sempre esteve presente Nessas mesas Então lembramos O papel Que elas podem ter Ainda no momento Que a universidade E algumas universidades Estão discutindo Ambientalização Da universidade Acho que é um Eu queria só lembrar Que nós estamos falando Disso também Desses vetos Com relação As comissões Interinstitucionais Municipais De educação ambiental Eu pensei Quatro Quatro Pelo menos Dimensões Importantes Que essas comissões Podem ter Uma dimensão Política Em termos Da participação E da desierarquização Dos atores sociais Que estão presentes No território Então essa é uma dimensão Importante As cimeias Podem ter Uma dimensão Informativa Uma cimeia Bastante plural Bastante participativa Seguramente Vai trazer Uma visão Uma leitura Muito mais complexa Da realidade Local Municipal Acho que é uma dimensão Informativa importante Uma dimensão De valores E conceitos No sentido Do respeito A alteridade No sentido Da valorização Das diversas Subjetividades Uma cimeia Pode ser um exercício Muito interessante De valorizar Não a objetividade Na educação ambiental Resgatando De novo O que a Renata Colocou Da poesia Mas valorizando As diversas Subjetividades E quanto mais Variedade Na subjetividade Mais próximo A gente chega Do território E por fim Uma dimensão Educadora Que uma comissão Interinstitucional Municipal Pode ter É um aprendizado Para cada um de nós Acabamos de ver Que nós temos poucas Temos uma pré E uma cimeia Já existente Então deve ter Um caráter Bastante interessante Da gente se educar O que é gerir A educação ambiental Gerenciar a educação ambiental Numa pluralidade De atores Tão grande Como o município tem Que é patente Então com esse Com esse preâmbulo Eu queria então Convidar a Maria Enriqueta Para fazer o uso Da palavra E nós vamos Virar um pouquinho De costas Boa tarde A todos e a todas Quero agradecer Primeiramente O convite Para poder